Então assim, pra vocês, o ladrão das lutas tem que ser feito. Nenhum ladrão carinhozinho é absolutamente nada carinho que tem pra vocês. Muito ao contrário, muito ao contrário. Agora, que às vezes a gente precisa desempenhar a mais possível. Que vocês às vezes precisam respeitar a mais. Todo mundo precisa. Não respeitar o diretor. Que a respeitar o ser humano seja o diretor, seja o diretor, seja o diretor. Às vezes, eu entendo que tem momentos de sombra de cabelos, que às vezes está morto aí. Mas, é preciso ter um ponto de disciplina. E eu não vou falar que seja o que vai ter o direito de alguém não. Mas ter um ponto de disciplina é bom pra todo mundo. Pra quem está querendo ficar na região dos estímulos. Então, aos passos contra o presidente, tenho certeza que eu sou linda. Um extremo cuidado na responsabilidade de continuar ajudando o estímulo de vocês. Tenho certeza disso. Então, não houve inteligência lá nessa parte. Não é tão bom. Essa escola, quando a gente teve uma ideia, nós terminamos o ano. Sempre teve uma briga de alunos, é, de alunos sem pegar. Coisa rara. Em escola pública, quando a gente vê que tem mais de escola pública que a gente vê na televisão. É que há muito gente tem um professor. E há muito gente tem um professor. E há muito gente tem um aplauso para os professores. E não tem que ter que merecer umas aplausas em uma escola para ser professor. É raro que ele entrou. E muito ao contrato. Eu quero em briga. Eu enxergo de carinho. Eu vi a Alessandra sem protegido o ano inteiro. Eu vi a Larissa sem protegido o ano inteiro. Eu vi o Acá, que eu vi lá do outro sem protegido o ano inteiro. Eu vi o cuidado das pessoas. E quando eu vejo, um grupo saudável, um grupo alegre, um grupo que tem um horizonte pela frente, que eu acho que eu vou rir tudo certo. E para realizar esse sonho, eu fico realizado também. Então, os responsáveis que estão presentes, é convigado pela referência que vocês têm com a gente. Já convigado. Liguei para casa há 27 horas da manhã. Vai entender o curso de jantar. Mas eu acho que o resultado final, para vocês terem uma ideia. Como nós somarmos nos oitavo anos, eu acho que nós não temos cinco ou seis anos de recuperação, das quatro que nós somarmos. E o dono ano, nós temos aqui três ou quatro anos no máximo que eu estou certeza que eu vou passar. Imagina se chegar ao final de ano que o dono ano e o oitavo ano, 100% da votação, sempre tem passado na cabeça. Porque a gente se preocupou com a minha área. Então, meus amigos, obrigado por vocês responsáveis pelo apoio e a vocês tudo de bom. e a gente se preocupa com o teto. E... Obrigado.